Olá, meus queridos amigos, uma bela tarde aí para você, um belo dia, uma bela noite, dependendo aí do horário que você está assistindo, eu sou o Gutenberg Nascimento e esse é o seu canal da Rádio Canal, onde nós plantamos muitas árvores, flores e frutos e também falamos um pouco sobre a energia solar. No vídeo de hoje, eu vou estar falando um pouco sobre essas lindas flores que são as torênias. Olha só, e as torênias, gente, elas gostam de sol, um sol brando, gostam também de uma rega. Quando é no verão, você pode regá-las uma vez por dia, já quando é no inverno, você rega as torênias a cada dois dias ou se estiver chovendo constantemente, você nem precisa regar. Elas são lindas, você pode obtê-las de várias cores, amarela, tem a rosa, tem as torênias brancas e vermelhas, tem muitas outras cores e elas são lindas, olha só, elas são bem similares às bocas de leão. Há muitas pessoas, inclusive até eu já confundi muito essas lindas flores com a boca de leão, mas na verdade são torênias, gente. Olha só como elas são maravilhosas. E para você obter uma muda dessa, você pode conseguir através de estaquia, que é um pouco difícil, mas você pode conseguir com muita sorte, né? Ou você vai colher as sementinhas. Você vai pegar, depois que a flor, a flor da torênia, Deixa eu aproximar aqui para lhe mostrar onde você vai encontrar a semente, seja na casa de um amigo, na casa de uma amiga ou um familiar, se você tiver aí um conhecido que tiver torênias, você pode pegar a sementinha para cultivar na sua casa. A sementinha são essas aqui. Dentro dela, você encontra de duas a três sementinhas. Ela ainda está um pouco verde, eu vou esperar ela secar. E quando ela seca, ela fica bem, bem, bem murchinha, bem mais seca, na verdade. E aí você vai abri-las e vai espalhar as sementes da torênia dentro dos vasos, gente. Você pode espalhar nos vasos onde já existem outras flores, outras espécies de flores. Por exemplo, você pega uma sementinha e joga aqui nesse vaso. Se as torênias se adaptarem bem a essa terra que está aqui nesse vaso, ela vai nascer depois de dois meses. Você vai ver que os pezinhos vão começar a nascer. Elas, dependendo do tamanho do vaso, vão crescer mais, mais ou menos até aqui. Elas vão até 50 centímetros de... Elas ficam de 20 a 50 centímetros de altura. Então, eu comprei um exemplar desse. Eu aqui, eu já tenho quantos pezinhos? Um... Um pezinho. Dois. Nasceram dois, duas mudinhas aqui nesse vaso. E quando ela colocou a primeira flor, eu não estava nem sabendo o que eram as torênias, porque eu tinha plantado em vários vasos, né? Espalhada a semente. E ela nasceu aqui. Quando ela nasceu a primeira flor, eu fiquei muito feliz com a beleza. E olha só como ela está florida. E a tendência aqui é ela colocar muito mais flor e crescer mais. Se você colocar elas em um vaso maior, elas vão se expandindo, se expandindo, e vai fazer aquele buquê lindo de torênias. Então, para você semear, você vai pegar da sementinha aqui. A sementinha vem depois da flor. Olha, está vendo a florzinha aqui? E quando a flor cai, fica essa partezinha aqui. Está vendo? Essa flor caiu, olha. E ficou a sementinha. Então, você espera secar e lança nos vasos. Se você quiser colocar em vasos específicos, tudo bem. Você já vai marcar agora. Coloca uma terra bem adubada. E sempre com uma rega boa, dependendo se for verão. Eu sou o Gutenberg Nascimento e estou mostrando um pouco aqui do meu jardim. E essas são as torênias. Um abração para você. Se você tem torênias e gosta muito, para cuidar é simples. É só manter a rega, manter um vaso bom para elas. E o ciclo de vida dessas lindas flores depende muito do cuidado. E vai pelo menos de três meses a cinco meses, seis meses. Quanto melhor você cuidar delas, mais tempo elas vão sobreviver e mais floridas vão ficar. Elas gostam de sol, gente. Se você mora em apartamento, coloca na varanda, em um lugar seguro para não cair. Se você mora em casa, coloca ela do lado de fora, no jardim, que ela vai nascer muito bem. Se inscreve aí no canal, dá o seu joinha se você gostou do vídeo. E ativa o sininho de notificações para ficar sabendo de tudo o que rola aqui no nosso canal. Um abração, fica na paz de Deus e até o próximo vídeo. Flores, sou florista, flores estou vendendo. Venha cá floristas, que flores estou querendo. Se tu queres flores, me passa um tostão. Quero, 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 mas não dou nenhum tostão. Tchau!